Tens um namorado, eu vi no Facebook que tu alteraste o teu estado. Vi uma foto tua com o teu novo herói. Estão bem um para o outro. Porquê? O gajo é feio que dói. Eu, sinceramente, espero que isso dure. Já fechei a loja, haja outro que te ature. Não sei se lhe contaste, se eu tenho ideia que a tua alcunha era estrofina, a mais famosa da aldeia. Não estou ressabeado ou qualquer coisa que pareça, estou aqui para dizer-te... Vá, todo lado. Não quero voltar a ter alguém como tu. Eu já pedi para remover a minha tattoo. Sim, aquela que eu fiz, com o teu nome, Jéssica Beatriz. Agora que foste, sou muito mais feliz. Outra vez. Agora que fostes, sou muito mais feliz. Ainda me lembro do teu cheiro, digo eu, e disse o bairro inteiro. Lembro-me de sentir o teu corpo no meu. E eu só pensava... O quê? Ela tem pneu. E aproveito para pôr a minha boca no trombone e dizer elas são falsas aqui dentro do silicone. Não estou ressabeado ou qualquer coisa que pareça, estou aqui para dizer-te... Não quero voltar a ter alguém como tu. Nunca mais tu vais ver este corpinho todo novo. Não, não, nunca, nunca mais vais sentir estes atuminais que são tão perigosos que deviam ser. Não quero voltar a ter alguém como tu. Eu já pedi para remover a minha tattoo. Sim, aquela que eu fiz, com o teu nome, Jéssica Beatriz. Agora que foste, sou muito mais feliz. Errado, lá, não tem que lá, fica para aqui. Mais uma vez. Não quero voltar a ter alguém como tu. Eu já pedi para remover a minha tattoo. Sim, aquela que eu fiz, com o teu nome, Jéssica Beatriz. Agora que foste, sou muito mais feliz. 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 Só mais uma vez. Agora que foste, sou muito mais feliz. Extraordinário.